Agora vamos falar de esporte. Que garoto nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Pois é, aqui em Manaus a Escolinha Oficial do Fluminense está realizando uma peneira para selecionar os jogadores de maior destaque e o próximo craque do time carioca pode sair aqui do Amazonas. O sonho de ser um jogador de futebol está mais perto dos jovens amazonenses. Nesta sexta e sábado meninos de 8 a 17 anos participam de uma peneira na Escola Oficial do Fluminense de Manaus, Guerreirinhos. E quem mostrar maior habilidade no gramado vai poder integrar a seleção de base do clube em Xerém, no Rio de Janeiro. Oportunidade para Tiago, de 12 anos, que mesmo sendo santista deixou a paixão pelo time de lado por conta do sonho de jogar nos gramados pelo tricolor carioca. Resolvi, por causa que a oportunidade aparece assim, a gente tem que ir em qualquer time, né? O nosso sonho a gente tem que buscar. Foram 600 inscrições e quem passar pela seleção nos dois dias vai para o Rio de Janeiro ser avaliado pelo clube carioca. Se ele for aprovado, ele já pode ser integrado direto na divisão de base já para ficar conosco lá. Se for menor de 14 anos, ele vai passar por um período de monitoramento, indo e voltando, indo e voltando. E dependendo da logística da família, ele também vai poder ficar ou não. Aqui, mãe e filhos torcem pelo flu e a ansiedade só aumenta com a possibilidade de jogar pelo time do coração. É, desde pequeno vai ser um sonho mesmo. Fica mais um pouquinho nervoso, né? Porque se eu passar, eu vou jogar por ele, né? Vou vestir o manto dele, né? O meu objetivo é esse, é estar sempre com eles, dando incentivo. Não importa se eles passarem ou não, eu vou estar tentando até alcançar o objetivo deles. É, a concorrência é grande, mas nem todo mundo vai sair perdendo. Quem não conseguir desta vez ingressar no time carioca, terá a oportunidade de treinar na escola de futebol em Manaus. Ela pode ser selecionada por alguns de nós professores, que nós estamos também avaliando. E nós vamos dar nessa peneira, 10 bolsas, uma duração de um ano, para integrar aqui na escola do Fluminense. Boa sorte para esses meninos. Boa sorte para esses meninos.